Novena em Honra à Santa Bibiana, protetora dos males da cabeça. Nono dia. No nono dia da nossa novena estaremos rezando por toda a opressão da mente, pela quebra dos vícios das drogas, cigarro, álcool, prostituição, jogos de azar, círculos viciosos de pecado, para que haja uma mudança de mentalidade, todo tipo de trauma, de raízes de pecados. Nono dia. A glorificação. Eu, porém, regozijar-me-ei no Senhor. Encontrarei minha alegria no Deus de minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versículo 18. Oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Gloriosa Santa Bibiana, que apesar de tantas perseguições, dedicastes com amor toda a vossa juventude em servir a Deus, a imitação de Jesus na oblação dos sofrimentos. Olhai agora por todos nós aqui reunidos diante de vós, também dispostos a oferecer ao Senhor a realidade de nossas vidas, pelos merecimentos de vossas virtudes. Temos consciência de que nada podemos sem a graça do Espírito do Senhor, que vos deu a força do amor para a graça do martírio. Sabemos que essa força vos deu a virtude de conservar intacto o coração para Deus numa vida de perfeita doação. Por isso, aqui estamos, para vos pedir, além de outras graças, nos ensineis o que aprendestes do Senhor. Nesta novena, nos propomos a caminhar ao vosso lado, para em vossa companhia obtermos a fortaleza na fé, a certeza na esperança e a grandeza no amor, que vos fizeram santa imitadora de Jesus Cristo até no sacrifício da própria vida. E assim, temos a certeza de que, como sempre vos preocupaste com todos os que estiveram ao vosso lado, não deixareis de atender os nossos pedidos e olhareis para nós com compassivo olhar. Amém. Reflexão No livro do Apocalipse, o apóstolo João lança o brado. Então veio um dos sete anjos que tinha as sete taças cheia dos sete últimos flagelos e disse-me, Vem e mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 Assim, Bibiana foi apresentada depois dos flagelos recebidos em defesa de sua fé. Era agora a noiva, a esposa do Cordeiro. E o Cordeiro abre para ela as portas da cidade dos santos. A cidade não necessita de sol nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e a sua luz é o Cordeiro. As suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 21, versículo de 23 a 27 Com o nome escrito no livro da vida, Bibiana entra triunfante na glória do Cordeiro. Aquela mesma glória de que falou Jesus Vinde, benditos do meu Pai, para a glória que para vós está preparada desde o começo do mundo. Jesus é o Cordeiro E João continua descrevendo a entrada triunfal Depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava Aleluia! A nosso Deus a salvação, a glória e o poder Porque os seus juízos são verdadeiros e justos Então os vinte e quatro anciões e os quatro animais postaram-se e adoraram a Deus que se assenta no trono, dizendo Amém! Aleluia! Apocalipse, capítulo 19, versículo 1, 2 e 4 Do trono saiu uma voz que dizia Cantai ao nosso Deus, vós todos, seus servos que o temeis Pequenos e grandes Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória Porque se aproximam as núpcias do Cordeiro Sua esposa está preparada Foi-lhe dado o revertice de linho puríssimo e resplandecente Pois o linho são as boas obras dos santos Apocalipse, capítulo 19, versículos 5, 7 e 8 Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro Disse-me ainda Estas são palavras autênticas de Deus Apocalipse 19, versículo 9 E no livro da vida estava escrito Santa Bibiana, Virgem e Marte Oração final Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Oremos Santa Bibiana, exemplo de fé Que tivestes tanto amor a Jesus Cristo A ponto de dar-lhe vossa vida no martírio Concedei-nos as graças que pedimos E ensinai-nos a imitar-vos na fé No amor e união em família Praticando as virtudes cristãs Num compromisso de vida Assim seja Três Ave Marias e a Santa Bibiana pelas famílias Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Bibiana, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Amém